E depois de um final de semana de muita folia de carnaval, que tal aproveitar o próximo domingo para assistir a uma apresentação da Orquestra Sinfônica de Goiânia? E a apresentação ainda vai ter um convidado para lá de especial. Envolvido com sons e apaixonado por música, Jaime Alen iniciou a carreira ainda adolescente. Eu comecei com garoto, com 13 anos, tocando em baile. Com 16 anos eu já dirigia um pequeno conjunto, uma pequena orquestra. Com 20 eu já estava no Rio de Janeiro trabalhando nos estúdios, isso em 70. A apresentação Viola Caipira e Orquestra abre as apresentações do Teatro Goiânia. O maestro Eliseu Ferreira conta o que está sendo preparado para esta apresentação. O primeiro contato da Orquestra Sinfônica de Goiânia com esse universo da Viola Caipira, de forma que é uma obra muito criativa, que o maestro Jaime Alen arranjou, e explora bem essa combinação de Viola Caipira e com os timbres dos instrumentos da orquestra. O concerto será dividido em dois atos. No primeiro, além de composições autorais, serão executadas obras de Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes e Luiz Gonzaga. Já no segundo, a suíte Cabloquinha explora movimentos do universo caipira. E os goianienses poderão curtir uma homenagem especial à Cora Coralina, que a Nair fez questão de dar uma palhinha. As asas do tempo, o canto me leva a ti, Coralina. Atravessando o cerrado até o coração, Coralina. E aí eu não vou cantar ela toda para dar spoiler. A apresentação tem entrada gratuita e será realizada apenas no dia 1º de março. Esperamos por vocês aqui no domingo, às 11 horas da manhã, no Teatro Goiânia, para vocês conhecerem a suíte Caboclinha. Música Música